Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião. Como a teologia cristã ocidental tem abordado os corpos femininos negros? Você conhece a teologia feminista negra e a sua interpretação sobre os corpos de mulheres negras na África e na América Latina? Hoje no Religar eu converso com Cleusa Caldeira, teóloga que está lançando o livro Teologia Feminista Negra, Vozes que Ecoam da África e da América Latina. Teologia feminista negra é o tema do programa Religar de hoje. Cleusa, bem-vinda novamente ao Religar, prazer recebê-la aqui. Obrigado, Flávio. Estou muito feliz de estar novamente aqui com você no Religar. Procure pelo Religar e Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast como Spotify. O termo de busca que você vê no vídeo é o arroba Religar e Conhecimento e Religião, tudo junto, sem acento. Aproveite, inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Cleusa, a gente está aqui com o livro que você organizou, fruto de uma pesquisa sua também, de muitos anos. O que é essa proposta de uma teologia feminista negra que você traz aqui nesse livro da Editora Vozes? Olha, Flávio, primeiro é uma alegria poder compartilhar com vocês o lançamento dessa obra aqui no Religar. É o primeiro livro de teologia feminista negra lançada no Brasil de intelectuais. Eu acho que é bem importante dizer isso. Todas as autoras são intelectuais, são militantes também. E eu acredito que é o primeiro livro nesse formato, não só no Brasil, mas na América Latina. Para a gente ver como é a importância dessa obra e a importância, sobretudo, desse tema da teologia feminista negra, que vai tratar exatamente o que você falou na chamada, de como nós podemos interpretar bíblicamente, teologicamente, diz que fala teologia, essas múltiplas violências que atravessam, que transpassam os nossos corpos, como as mulheres negras, tanto na América Latina quanto na África. Então, acho que para nós, esse livro vai falar disso, do olhar ou do que fazer teológico, da maneira como a mulher negra vai fazer teologia, vai falar sobre si mesma, vai falar sobre sua relação no mundo e, sobretudo, da sua relação com a divindade. Eu, resumindo, para as pessoas entenderem, eu creio que teologia feminista negra vai falar um pouco disso, cuja centralidade, então, é a mulher negra e são as múltiplas violências que essa mulher negra enfrenta na sociedade ocidental, mas que essa violência também acontece na África, que é a questão de gênero, de raça, são inúmeras violências. O que a teologia feminista negra representa no grande corpo do debate teológico? Olha, essa pergunta é muito interessante, porque, bem, primeiro, é como eu coloco nessa obra, que esse livro, que é só uma porção do trabalho nosso, como teólogas negras e africanas, mas é justamente isso, é tirar da invisibilidade e do silenciamento que foi relegado às mulheres negras, de um modo especial às teólogas. Nós falamos, quando nós falamos de teologia, a gente pensa numa teologia hegemônica, numa teologia patriarcal, numa teologia ocidental, numa teologia eurocêntrica, que subjuga os outros conhecimentos, os outros povos. Então, a teologia feminista negra, ela vai trazer justamente esse empoderamento da mulher negra, em primeiro lugar, eu acho que isso é muito importante, que toma a palavra, não é uma mulher negra silenciada, que os outros vão dar a interpretação de Deus ou dela mesma, porque a teologia patriarcal e mesmo a teologia feminista, de um modo geral, vai falar das experiências de Deus e das experiências também de violências a partir de uma matriz cultural e epistemológica, que é o ocidente, que é o eurocentrismo. Então, nós, quando nós vamos falar de teologia feminista negra, a gente está fazendo uma inversão, a gente está fazendo uma ruptura epistemológica, e eu diria até civilizacional, porque nós estamos pensando teologia a partir de outro centro, que coloca, de um modo geral, as experiências afrodiaspóricas no centro e as experiências africanas no centro. Eu poderia dizer que coloca nosso desejo, colocar uma outra matriz civilizacional no centro, que é a matriz africana e afrodiaspórica. Nós temos inúmeras culturas afrodiaspóricas, inúmeras culturas afro-brasileiras, mas que elas não são colocadas ou assumidas como uma interlocutora da teologia, do fazer teológico. A teologia que nós conhecemos, de um modo geral, ela coloca no centro o ocidente, a Europa, os Estados Unidos, e mesmo as experiências latino-americanas, que são muito particulares, elas são interpretadas a partir dessa matriz epistemológica, dessa epistemologia ocidental, e nós estamos buscando fazer uma inversão. A teologia feminista negra, ela vai fazer uma teologia, é uma teologia que nós podemos dizer contextual, porque ela vai falar a partir da experiência particular das mulheres negras, afrodiaspóricas e africanas. E Cleusa, para não ficar na invisibilidade exatamente, quais são essas teólogas que contribuem num trabalho tão rico como esse livro, Teologia Feminista Negra? Muito obrigada por essa questão, Flávio, porque dá realmente a oportunidade das pessoas que estamos acompanhando escutar outros nomes, entender que existem outras teólogas que são militantes também, são engajadas eclesialmente falando, e pode também proporcionar às pessoas de fazer pesquisa, e falar, não, eu quero estudar o feminismo, por exemplo, africano, o feminismo colombiano, afro-colombiano. Bem, então, nosso livro, ele contém dez capítulos, então são dez autoras, incluindo a mim, e são quatro brasileiras, uma é a reverenda Lilian Conceição, ela é protestante, reverenda anglicana, que trabalha muito aí no eixo Pernambuco, Recife, Rio Grande do Sul, nós sabemos que essas regiões têm uma população afro-brasileira muito grande, as culturas afro-brasileiras são fortes nessas regiões, ela faz um trabalho excelente teológico e pastoral. Outra brasileira é a doutora também Valdemice, ela é pró-reitora de pesquisa na Universidade em Recife, na UNICAP, que é a Universidade Jesuíta, ela não é teóloga propriamente dito, mas ela é das Ciências Sociais, mas ela faz teologia, e isso é muito importante para nós, mulheres negras, não necessariamente precisamos ter formação em teologia, mas pensar as implicações da religião nos corpos das mulheres negras, da população negra. Outra é a mestre Lídia Maria, ela também é uma pastora, mãe casada, mãe de dois filhos casadas, também fez um texto maravilhoso sobre a questão da criança, aí a quarta brasileira sou eu, depois nós temos quatro africanas, uma é a doutora Esther Luca, de Moçambique, de língua por fala português, como a gente, a outra é uma teóloga angolana, José Galula, ela foi a primeira mulher, inclusive, a primeira mulher africana a ser indicada para a Comissão Teológica Internacional, ela foi indicada pelo Papa, a segunda, a terceira escritora é a José, é a José não, José Galula, ela é a congolesa, essa que foi indicada para a Comissão Teológica do Vaticano. Aí nós temos duas nigerianas, que é a Mery Silvia Atchuku, e depois a Florence Osho. A Florence Osho, ela é uma nigeriana, também nós temos muita influência da cultura nigeriana no Brasil. E depois nós temos mais duas latino-americanas, que não são brasileiras, que é a doutora Maricel Menalopes. Maricel Menalopes, ela já morou no Brasil, ela já atuou no Brasil, ela é a primeira negra da América Latina a ter um doutorado na área de Teologia e Ciência da Religião. E ela tem muita influência sobre nós, todas brasileiras, porque ela é a primeira percussora, ela também faz parte dessa obra. E para não ficar de fora também, nós temos uma indígena, a Sofia Chipana, a Chipana que é uma indígena aimara, é uma das principais teólogas indígenas hoje da América Latina. Cleusa, você dizia sobre a necessidade de colocar um outro centro, e que vocês fazem isso no trabalho. Do ponto de vista de, por exemplo, uma leitura de textos da Bíblia, o que implica concretamente, que exemplo você pode nos trazer de uma releitura que vocês propõem? Olha, essa questão da, seria a questão da hermenêutica bíblica, hermenêutica feminista, negra. Nós temos feito no Brasil, já temos até uma certa tradição desse trabalho, com a Maricel Menalofs, que eu falei, eu também fiz alguns exercícios hermenêuticos, nesse sentido, de fazer uma leitura bíblica, que coloque a mulher negra no centro das nossas reflexões, das nossas análises. Mas não é simplesmente colocar a mulher negra, porque uma pessoa que não tem um compromisso ético, um compromisso epistemológico, e até civilizacional, com a mulher negra, essa pessoa também pode fazer uma, tentar fazer uma leitura, mas talvez não vá conseguir fazer uma leitura libertadora, que seja libertadora para as mulheres negras. Então, é uma postura crítica, de uma leitura bíblica crítica, que visa a libertação das opressões que sofre a mulher negra, que são muitas opressões, de gênero, de raça, de religião. Então, há uma interseccionalidade da opressão que nós precisamos tomar em consideração ao fazer a leitura bíblica. Então, não existe uma leitura bíblica que não esteja influenciada pelo contexto. Então, é o nosso contexto que vai dizer como nós vamos interpretar aquele texto. O nosso contexto é de violência racial, sobretudo, e de gênero. O patriarcado, o androcentrismo. Então, nós vamos olhar para o texto bíblico a partir da nossa experiência e buscar uma inspiração divina para promover a libertação. Então, eu fiz, inclusive, o meu texto aqui fala sobre isso, que é uma reflexão sobre cânticos e dos cânticos, foi o meu primeiro trabalho acadêmico, mas nós temos as outras, a segunda parte do livro, que é várias hermenêuticas bíblicas muito interessantes, sobretudo das nossas irmãs africanas. que vão fazer uma hermenêutica bíblica. Então, um dos casos que cita, inclusive, a José Galula é exatamente sobre essa leitura da pós-colonial que fazem as nossas irmãs africanas, de colocar, então, um olhar das relações coloniais, não mais interpretar o texto a partir simplesmente do texto, mas levando em consideração que a história africana e nossa ocidental está atravessada pelo colonialismo. Então, por exemplo, pensar como a experiência do êxodo, uma leitura que é muito comum para nós na América Latina, pensar o êxodo como um paradigma de libertação, mas não só isso, mas pensar como essa relação dos hebreus que estavam escravizados no Egito, havia também uma espécie de colonialismo, ou seja, os outros escravos que estavam no Egito, que não eram os hebreus, muitos não se rebelaram, ou seja, havia uma cumplicidade nessa perspectiva. Então, é pensar como nós também que fomos colonizadas, colonizadas, nossa mente foi colonizada, como que nós somos cúmplices nessas leituras patriarcais que legitimam a violência contra as mulheres negras, contra outras mulheres. Então, é pensar assim, eu sou sujeito de transformação da história também, e na Bíblia, como é que esse texto bíblico pode promover uma libertação mental, porque eu acho que o problema maior, Flávio, é a nossa colonização mental, o nosso imaginário branco e patriarcal, androcêntrico, quando a gente vai ler os textos bíblicos. A gente não consegue entender ou perceber o protagonismo ativo das mulheres no mundo bíblico. E não são mulheres qualquer, são mulheres africanas. Um exemplo disso, as parteiras do Egito, que são africanas, que vão salvar os bebês hebreus quando o faraó vai mandar que elas matem todos os bebês homens, e elas salvam inclusive Moisés, que vai ser o suposto, o libertador, não só Moisés, mas, então, como as mulheres africanas atuam a partir da sua cosmovisão, cosmo-percepção, na libertação, e não só delas, mas na libertação do seu povo, de todas as pessoas. Você destacou o aspecto de mulheres teólogas pesquisadoras, intelectuais, são também mulheres engajadas nas suas comunidades, você também atua como pastora, como é que você percebe a chegada dessa discussão nas comunidades de fé, são diferentes comunidades, você também apresentou isso, como que é a recepção dessa proposta nas comunidades? Depois eu já vou antecipar, é como é que você percebe a chegada disso no meio acadêmico, mas vamos falar das comunidades primeiro. Ah, ok. Então, as teólogas africanas, é importante dizer, que estão nesse livro, são todas religiosas, católicas, são freiras, mas são também acadêmicas, e são pessoas muito engajadas na comunidade, na pastoral, na educação, então, o que acontece, ainda, Flávio, a nossa militância, a minha militância, propriamente dito, ela parte da experiência eclesial, de uma violência eclesial, e de um racismo muito violento, que eu sou, e também de gênero, e que me empurra para a academia, eu faço um movimento inverso, eu vou para a academia, eu vou primeiro para a pastoral, e depois para a vida acadêmica, porque eu entendi, que se eu não tivesse ferramentas adequadas, para ler a minha história, e a Bíblia, e as minhas relações interpessoais, eu não sobreviveria, nesse meio, mas, a grande maioria faz um movimento contrário, vai para a academia, se forma, estuda, tem mestrado, doutorado, e volta a trabalhar, nas comunidades, mas, eu acho que ainda aqui no Brasil, essa discussão, no mundo da igreja, ela ainda, ela não tem um impacto grande, talvez, no Rio de Janeiro, que eu acompanho, nas comunidades, que a maioria das pessoas são negras, eu sinto que tem uma militância maior, assim, eclesial, propriamente dito, e com grandes figuras, inclusive, vem no cenário nacional, mas, de um modo geral, eu acho que as instituições, elas não, elas não estão muito preocupadas, com a condição da pessoa negra, brasileira, então, as instituições, elas não, estão dispostas a, entrar nesse diálogo, propriamente dito, mas, nós temos bastante militância, pastoral afro, né, vários outros, eu acho, no mundo católico, isso avançou bastante, na igreja católica, mas, nas igrejas históricas, tradicionais, está muito aquém, e não vejo ainda, uma abertura para o diálogo, nesse sentido, então, agora, na África, já é bem diferente, já tem, são, pastoras, vamos dizer, essas mulheres, são muito militantes, muito atuantes, então, tem uma discussão, mas, também, não há ponto de mudar a estrutura, eclesiástica, né, assim, o patriarcado, na África, é muito forte, e aqui no Brasil, é muito mais forte, e, o eurocentrismo, lá também é forte, e aqui é muito forte, então, nós mulheres, ainda somos minorias, embora, tenhamos alguma influência, mas é muito pequena, diante da, do peso da estrutura, eclesiástica, e a academia, ela também, é, ela ainda é muito patriarcal, é muito racista, né, então, ela não está preparada, ela não se abriu ainda para o debate, é, basta ver o tanto de professores, e professoras, que nós temos nas instituições teológicas, é, praticamente zero, mulheres negras, zero, eu não conheço, assim, pode ter alguma mulher, que se identifica como negra, mas que não ter, não está fazendo debate, étnico e racial no Brasil, então, é, às vezes, é só para aliviar a consciência, da instituição, ou coisa parecida. Cleusa, está aqui, então, o livro apresentado, obrigado você ter vindo aqui, é, falar com a gente, sobre, sobre o livro, sobre a proposta, né, eu quero dizer que, o Religare, né, é também a casa de vocês, venham sempre falar sobre essa pesquisa, a minha solidariedade com você, e com todas as pesquisadoras, mulheres negras, que estão aí, batalhando, por um lugar, na academia. Somos um projeto de extensão, do programa de pós-graduação, em ciências da religião, da PUC Minas, conheça mais, sobre as nossas atividades, e cursos, de especialização, de mestrado, e de doutorado. Acesse a nossa página, que está em pucminas.br, barra ppgcr, e conheça mais essas atividades. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe, nós voltamos na semana que vem, um abraço muito cordial, e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto